Ei, amores! Começa hoje o primeiro vídeo do canal nesse formato com o novo nome SOS Esposa. Então se você quiser conferir como vai ser esse nosso novo vlog, esse novo formato, continua no vídeo. Eu tô toda suada porque eu acabei de chegar do trabalho e fui fazer compra, mas vocês vão conferir aí no vlog, tá bom? Continua aqui no vídeo, já deixa o like no começo, senão vocês esquecem no final, tá bom? E ao final do vídeo, comentem o que vocês acharam aqui pra mim, que é muito importante a opinião de vocês pra Manuzinha aqui. Roda a vinheta e depois bora pro vídeo! Gente, como vocês podem me ver com essa cara de louca aqui, eu acabei de chegar do trabalho e saí do trabalho, fui passei no supermercado, fiz umas comprinhas do que tava precisando pra casa, vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Eu tô pensando em preparar um jantarzinho também e vocês vão acompanhar, tá bom? Então bora lá, vou mostrar as comprinhas pra vocês. Depois de duas horas, gente, tentando tirar tudo da sacolinha, eu cumpri minha missão, então vou mostrar pra vocês. Ó, eu comprei de sobremesa pra gente esse sorvete daqui bom de creme, porque eu e o Leandro, gente, a gente adora jantar juntinho assistindo série e depois comer uma sobremesa, então não pode faltar. Aí eu comprei esse Comfort concentrado, gente, tava R$12,00 original, um litro, né? Tô tentando variar do Downy, na realidade eu tô tentando economizar. O Downy 500ml, isso é quase R$10,00, então vamos supor que dois litros seriam R$19,00, R$20,00 pra menos, porque sempre eles dão esses continhos. Então esse eu consegui por R$12,00 um litro, Comfort, eu gostei do cheiro. Vou testar nas roupas e nos próximos vídeos eu vou falar pra vocês o que eu achei, por isso fiquem ligadinhos aqui no canal. Peguei também esse molho de tomate da Heinz, acho que é assim que fala, com pedaços, gente, porque eu vou fazer almôndega, vocês vão conferir aí também, tá? Esse aqui, se eu não me engano, tava um R$99,00, comprei pra testar, porque eu sempre compro do mais baratinho. R$424,00 de acém moído, deu R$7,20, o restante, gente, eu não vou falar valor, porque eu não tô mais com a notinha, tá? Esse Uau perfumado aqui, como vocês sabem que eu gosto, de perfumes, natureza e harmonia, também comprei, que tava sem desinfetante, achocolatado, porque tinha acabado o Toddy, mas eu gosto muito desse Palate, e ele é mais barato que o Toddy, vem a mesma quantia, tipo, eu paguei R$3,00 dele, o Toddy é 6, 400 gramas, então compensa, eu gostava dele, o supermercado tinha tirado de linha, agora trouxeram de volta, então eu já aproveitei e garanti o meu. Um detergente, porque estava em falta nessa casa, tô comprando detergente, gente, agora conforme a necessidade, antes eu só comprava 6, 7 na compra, acabava sobrando, agora a gente tem feito compras por necessidade, conforme vocês vêm vendo nos vídeos. Um queijo ralado, pra almôndega, então fica aí no vídeo, vai valer a pena aprender essa receita de almôndega, que eu vou ensinar pra vocês. Acho que aqui devem ter os 8 pacotinhos Stang, Saboruva, Morango e Maracujá, que são os que eu mais gosto. Um creme de cebola, esse era mais barato mesmo assim, tava R$4,00, uma facada no coração. Milho, nossa marca Fugine, ervilha, 2 leites, essa marca Argencio, que tava R$1,70, gente, tava super em conta mesmo, nossa, achei super baratinho. Essa banana aqui, que eu não sei que banana que é, só sei que tava R$1,99 o quilo, então eu comprei pelo preço, só sei que banana da terra não era. Alface, pra salário do jantar, uva passa, né, porque a gente não compra no Natal porque tá caro, então eu comprei agora porque eu tô com vontade de comer arroz com uva passa. Quem não gosta vai querer me matar, gente, só que eu comi na igreja, eu adorei, quer dizer, eu adoro uva passa em tudo. Então eu comprei pra fazer um arroz especial também, 4 maçãs e uma manga que tava R$2,99 o quilo. Então essas foram as comprinhas que eu fiz agora no supermercado, deve ter dado R$80 e pouco. É caro, né, gente, é caro, mas o que a gente vai fazer? A gente tem que comprar, né? Então essas foram as comprinhas, vou começar a preparar as coisinhas aqui, nem nada, né, gente, eu peguei um pouquinho de sorvete pra experimentar. Enquanto eu tomo esse sorvete, eu vou trocar uma palavrinha com vocês. E nesse já, gente, o descabelamento, né, vamos provando o sorvete aqui comigo. Se você quer um pouco, tá servido, pode experimentar aqui comigo, gente, ó. Hum, muito bom. Deixa eu conversar com vocês sobre uma coisa, gente. Eu tô participando de um programa de leitura da Bíblia em um ano. Quero convidar você pra ler comigo. Eu vou deixar passando aqui na tela o nome do aplicativo que eu sigo. É bem simples, você baixa pela Play Store e você já começa a fazer sua leitura da Bíblia. Diariamente não te sobrecarrega, é um momento que você tem com Deus, né, pra quem aí tem a vida corrida e não consegue parar. Pra estudar a palavra, esse aplicativo é muito bom. Eu tenho feito as minhas leituras bíblicas diárias, isso é uma forma da gente se policiar, sabe, e conseguir mesmo manter uma rotina. E no final de 2018 a gente conseguir terminar de ler a Bíblia inteirinha, que tava inclusive numa das minhas betas pra 2018 e eu não consegui cumprir. E ontem eu li sobre a história de Noé. Ai, Manu, mas a história de Noé é tão antiga, gente, é antiga mesmo. Só que a palavra do Senhor se renova a cada dia e cada dia ela fala do nosso coração de uma forma. Ontem eu tive uma experiência maravilhosa com Deus e eu quero contar pra vocês. A nossa vida é feita de ciclos e alguns ciclos se fecham na nossa vida. É por conta de ciclos que se fecham que nós tomamos algumas decisões baseadas, é claro, na instrução do Espírito Santo. E algumas dessas decisões nos fazem depender totalmente de Deus. Ah, Manu, mas você não depende de Deus? A gente depende. Só que às vezes a gente coloca um pouco da força do nosso braço. Então quando nós tomamos algumas decisões que a gente fala, Senhor, a partir de tal dia, é com o Senhor. Não é comigo, né? Também é comigo, porque eu vou fazer a minha parte. Mas o Senhor me ajuda também, né? Aí é diferente, porque quando você toma uma decisão baseada em Cristo Jesus, no que Ele te falou, o caminho que Ele te instrui a seguir, é muito diferente. Hoje eu quero falar com você, esposa, esposo, marido, mulher, titio, criança, qualquer pessoa que esteja me escutando, né? Como Abraão, que saiu da tua terra, da tua parentela e foi buscar aquilo que o Senhor tinha preparado pra vida dele. E o Senhor mostrou as estrelas no céu e falou, ó, será que você pode contar a areia do mar, as estrelas no céu? Assim serão também as tuas gerações. E ontem eu li sobre Noé, fiz a minha meditação, lá na Bíblia tem as explicações certinho embaixo, que ajudam muito no entendimento. E orando a Deus à noite, às vezes bate um desespero com determinadas situações das nossas vidas, eu falei, Senhor, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer, Pai? Me ajuda, em muitas circunstâncias das nossas vidas, né? Às vezes o Senhor me fala, nos fala, toma essa decisão que eu estou à frente, a gente toma. Mas bate o receio, porque nós somos seres humanos. E hoje eu quero deixar o que Deus me falou, deixar pra você também, independente da sua religião. Eu fechei os meus olhos e falei, Senhor, fala comigo, Pai, porque eu estou com medo. Mas eu confio em Ti, não me deixa essas acusações do inimigo, essas setas do inimigo, dizerem que eu não vou conseguir, porque eu sei que em Ti eu sou mais que vencedor. E aí o Senhor me falou, lembra da história de Noé que você estava estudando? Assim eu farei com você também. Noé foi chamado de louco, por quê? Porque ele foi construir uma arca enorme e não chovia mais de 40 dias. Entende isso? Ele foi chamado de louco. Por que você está preparando uma arca, sendo que não chove? Nem tem previsão de chuva. Que maluco, acha que doido, o quê? Quando as pessoas perguntavam o quê? Vai vir o grande dilúvio e acabar com todo mundo. Você é maluco. Só que Noé ouviu o quê? A voz de Deus. Gente, Noé foi uma pessoa em que Deus achou graça em sua vida, porque ele era uma pessoa de bom coração e seguia os ensinamentos de Jesus. E naquela época a terra estava cheia de perversidade. E por um momento Deus se arrependeu de ter feito as pessoas para elas estarem cometendo tais atos que elas estavam cometendo na época. Então ele falou, eu vou destruir a terra com um dilúvio. Mas ele achou graça em Noé e resolveu salvar ele, a família dele, os filhos, as noras e também um casal de animal de cada espécie. E é isso que o Senhor nos fala. Às vezes a gente fala, que história antiga. Eu não vou ter mais nada a aprender com isso. Mas você tem sim. Se você precisa tomar uma decisão, confia em Jesus. Pergunta para ele o que ele acha. E se ele te disser, vai, vai, confia. Muitos podem dizer que você é louca, que você é maluca, que você é maluco. Mas confia em Deus. Assim como Noé, que foi chamado de louco, maluco, foi honrado no meio de uma terra com muitas pessoas perversas. Ele foi achado do coração de Deus e foi salvo e escolhido para reiniciar uma nova geração. Porque a terra e as pessoas que viviam ali tinham sido exterminadas por conta de tanta maldade e de tanto que estavam fazendo Deus se arrepender de tê-los criado. Olha que complicado, né gente? Então fiquem firmes, pessoal. Fiquem firmes. Acreditem em Jesus. Acreditem que ele pode sim mudar a sua história. E não fique com medo. Confia nele. Confia nele que o mais ele fará. É só entregar a sua vida. Algumas semanas atrás eu estava muito desesperada com algumas relações e questões da minha vida. Mas eu virei em 2018 e falei, eu preciso confiar mais em Deus. Vou dar mais ouvido à voz dele. Vou estudar mais a palavra dele. E cada dia a mais eu tenho andado, ó, com a minha cabeça erguida, confiante. Faço a minha parte. O amanhã pertence a Deus. Eu descanso. Porque eu sei que ele já está no meu amanhã cuidando de tudo. Eu quero deixar essa palavra aqui pra você. E agora a gente continua com o nosso vlogzinho normal. Preparando o jantar. Eu vou terminar de tomar o sorvete porque logo derrete. E vocês vão acompanhar esse meu fim de tarde e início de noite de quinta-feira. Então vamos lá. Bom, amores. Vamos começar. Olha essa pia. Tem bastante louça pra guardar, gente. Só que tem pouquinha pra lavar. Não sei pra onde põe a mão. Pra lavar ali. Mas eu vou começar a preparar ao monday. Eu vou mostrar pra vocês como eu preparo tudo direitinho, tá? Que é um jeito diferente. Cada um faz um jeito, né? Mas eu faço desse jeito e dá certo. Já pra adiantar o jantar, é. Não é nem seis horas ainda, mas eu gosto de adiantar, né? Que é bom a gente comer cedo também. E aí vocês vão acompanhar eu fazendo essa jantinha de agora. Ó, amores. Descoloquei a carne moída aqui. Lavei as mãos, tá? Bem lavadinhas. Não se preocupem. Tirei a aliança. E aí, pra dar o ponto de almôndega, eu vou adicionando creme de cebola. Como tem pouquinho, às vezes não precisa de tanto creme de cebola. Então você adiciona aos poucos. Vai misturando assim com as mãos mesmo. Até dar o ponto de você fazer bolinha. Pra as bolinhas não ficarem muito duras. Mas também não muito moles e não desmancharem, tá? Então eu vou fazer isso aqui. Até dar o ponto. Enrolar elas e mostrar pra vocês como é fácil. Ah, não adiciono sal, nada. Já vem tudo no creme de cebola. É super fácil. Além de que, ao invés de comprar pronta, você mesmo escolhe a sua carne. No meu caso, no mercado, eu escolho a peça. O tipo de carne. Peço pra moer. Pra moer duas vezes. Pra deixar ela bem fininha. No meu caso aqui é o A100, tá? E você faz, você sabe que vai no meio da salmonda. Então ao invés de comprar pronta. Então vamos começar a prepará-las aqui. Gente, tava gravando eu preparando tudo. Fazendo as bolinhas pra vocês. Fui ver o celular não tava gravando, tava apagado. Mas só fiz elas assim. Eu vou experimentar pela primeira vez fritar na airfryer. Mas antes eu vou colocar um pouquinho no congelador. Pra dar um pouco mais consistência, ó. Mas elas não ficam pegajosas, ó. Tá vendo? É assim que eu faço. Colocar no congelador um pouquinho. Enquanto eu vou resolvendo as outras coisas aqui. Mas não pude mostrar eu gravando. Quer dizer, achei que tava gravando e não tá. Mas que valeu a intenção. Então prontinhas assim. E vou pôr no freezer agora. Antes de começar, gente, cozinhar. Vou dar uma geral nesse fogão que tá encardinho. Que eu não consigo cozinhar quando ele tá sujão assim não. Não dá. Então vou dar uma limpada aqui nele. Pra começar já a preparar, deixar pronto o molho das almôndegas, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou usar essa panela pequena mesmo, gente, ó. Sabem, eu vou usar. Minha mãe mandou mais tempero pra mim. Dessa vez, gente, esse tempero aqui que ela mandou, ó. Ele tem banha de porco, se eu não me engano. Mas é o mesmo que ela já ensinou aqui no canal. Se vocês quiserem que ela ensina, comenta aqui embaixo que eu já deixei câmera lá pra ela gravar, tá? Então eu coloco um pouquinho pra começar a preparar o molho da almôndega. Molho bem grossinho esse da Heim, gente. E eu gosto sempre de dar o gostinho do nosso tempero, que é bom, né? Fica melhor. Adicionar só um pouquinho de água, vou deixar ele ferver. Ó, pessoal, tirei as almôndegas do freezer, já preparei a airfryer aqui. Tá na pia, mas tá no lugar seco, viu, gente? Fiquem tranquilos. Aí, elas já pegaram uma consistência, já estão mais durinhas. E eu vou posicionando elas ali no secinho da airfryer. Não tem segredo. Vou cronometrando os minutinhos. Aí eu falo pra vocês quanto tempo durou, se fritou certinho. Pra depois só poder adicionar no molho e ficar bem fácil. E, gente, ó, estão prontinhas. Eu deixei mais ou menos uns 15, 20 minutos na airfryer, só pra não ficar crua, né? Que eu não gosto. Aí eu vou deixar elas ferverem um pouquinho aqui com o molho também. Que a pior coisa do mundo é você morder uma almôndega e ela tá vermelha por dentro. Eu tenho nojo. Não precisa que seja o vermelho do molho, né? Mas de crua não gosto. Eu vou deixar um pouquinho aqui pra depois montar ela certinho. Então, ó, frita certinho. Não grudou por conta do antiaderente, então não grudou na minha. E é isso. Vamos dar prosseguimento ao nosso prato. Romeu, fala oi pra Amanda, Romeu. Ó, Amanda, amiga, esse é pra você. Romeu, fala oi pra Amanda. Fala, filho. A Julie não quer falar nem o Romeu. Né, gordão? Né, gordão? Você não quer falar oi pra Amanda? Fala oi pra Amanda, filho. Fala. Gente, um pouco de cebolinha. Tá crescendo umas plantinhas estranhas aqui que eu tenho que tirar. Que não é cebolinha, não. Atrapalha o crescimento das minhas. Eu, hein? Arranquei. Não dá. Eu vim buscar, gente, umas cebolinhas pra fazer o temperinho lá do nosso arroz. Vai ser coloridinho, bonitinho, né? Então, eu vou preparar. Vim com a tesourinha aqui. Que daí é só pegar e cortar certinho. Minha mãe me ensinou a cortar certinho. Por isso que tá crescendo, tá, gente? Então, eu sei. Aqui são as minhas rúculas, olha. Também tem um pé estranho aqui. Ih, essa casa, sei lá, viu? E é isso. Vou cortar aqui agora. Piquei as cebolinhas. Vou colocar o milho. E a ervilha, gente, que tá ali que eu não abri ainda. Aí eu vou dar uma refogadinha pra colocar no arroz. Com um pouquinho só daquelas uva pastas que eu comprei. Porque é muito pra pôr no arroz, né? Vai ficar muito estranho. Aí, ó. Eu vou colocar a ervilha agora também. E refogar pra ficar bem gostoso. Fiquei aqui pra refogar, gente. Pra secar a água. Tudo pra ficar bem saboroso. Depois é só misturar com o arroz. Porque o arroz eu já fiz pela manhã. A almodega tá pronta, mas eu vou arrumar ela no lugarzinho. Colocar o queijo ralado. Pra ficar mais bonitinho. Bem mais apresentável e saboroso. Aí eu vou mostrar agora pra vocês. E olha, gente. Que gostoso que ficou mais bem arrumadinha. Agora eu vou pegar o queijo ralado. Acho que tá aqui. Vou salpicar por cima. Só pra dar aquele gostinho. Logo ele derrete também. Nossa, gente. Vai ficar uma delícia, ó. Então é assim. O jeito que eu faço. Cada um tem seu jeitinho. Eu gosto de fazer assim, gente. Ficou muito bom. Gente, já tá no fim de refogar, ó. Já secou toda a água. Vou desligar. Eu vou colocar. Até colocar assim mesmo, ó. No arroz que eu já tinha da hora do almoço. Vou misturar. Esperar esfriar um pouquinho. E jogar as passas pra decorar. Fica muito bom. Pronto, gente. Já temos praticamente quase todo o jantar pronto. Falta fazer a salada. E o suco. O feijão tá na geladeira. Aqui estão as almôndegas. E o arroz. Que eu misturei. Joguei só esse pouquinho de passa, gente. Porque às vezes é ruim colocar muito, né. Então ficou assim. As louças estão aqui, né. Porque eu acabei de lavar, mas surgiu a louça de novo. Mas eu vou tomar um banho agora. Porque eu tô pegando de sujeira. Aí eu vou ver se eu mato essa louça. Faço a salada e o suco. Gente, eu ia tomar banho, mas não me dei de ideia. Eu vou pegar esse tanto de roupa aqui pra pôr pra bater. Que tem o meu uniforme também. Vou lá agora levar na máquina. O Leandro tá ali assistindo. Pra ver pouco ele. Mas ele tá lá assistindo. E eu vou lá. Ai, não consigo abrir a porta. Pera aí. Eu vim aqui lavar e vou aproveitar pra testar o confort, ó. Vamos ver como que é, né. Isso é bom mesmo. Nossa, gente. Olha como tá sujo. Ele precisa lavar. Ó. Colocar uma tampinha. Percebi que ele é mais líquido do que o Downy. Mas eu vou pôr só uma tampinha. Pra metade de uma máquina, mais ou menos. Vou pegar o sabão em pó. Bora lá. Pôr o sabão. Também uma tampa só. Fechar. Preciso conectar a água lá. Que não tá conectado. Pera aí, gente. E limpar essa máquina urgente. Tá muito suja. Tem uma limpada nessa máquina antes, gente. Tava uma vergonhinha. Demais. Jesus amado. Liguei. Eu vou pôr no rápido, mas que não tá tão suja. Dá pra pôr no alto. Que é melhor deixar no alto. Agora vai começar a encher. E é isso. Deixar batendo assim. Agora é a hora do banho. Hora do banho, né, gorducho? Vai pro banho. A outra deitar do lado uma pedra. Ei. 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 Bebezinhos. Bebezinhos. Dá a pata. Dá, filho. Senta. Olha como ele é obediente, gente. Senta. Senta, gordo. Dá a pata pra mãe. Que isso? Não funcionou bem, gente. Uma revolta aqui. Uma briga de irmãos. É normal. Gente, só me faça uma pergunta. Você foi tomar banho, Manu? Não. O que você vai assistir agora? Série? Tô aqui plena, ó. Pra assistir o quê? Série, né? Vamos assistir série. Vamos assistir Grey's Anatomy. Cadê a nossa listinha aqui, ó? Eita, não existe, ó. Leandro, tô assistindo Breaking Bad. Série, eu tô em Grey's Anatomy. E olha, gente, quem voltou um pouco mais decente, né? Pelo menos banho, eu já consegui tomar. Estávamos eu, Leandro, lá lavando a máquina de lavar. Agora ela tá fazendo o ciclo dela, mas tá se lavando, né? Pra ficar limpinha, que vocês viram, tava imunda, né? E senti as roupas que eu tinha colocado pra lavar. Vocês viram que eu sentei, deitei aqui pra assistir série. Gente, apaguei. Apaguei, apaguei. Não havia jeito. Agora eu coloquei em filme. Provavelmente eu vá dormir no filme, né? Mas a gente tem também, chama terror na estrada. Sei lá se já assistiu ou não, vou assistir. Mas você não mostrou a janta, gente. A gente ainda não jantou. Deixa eu ver que horas são. Pera aí. São 10h05. Olha só que eu tô 10h05 pra ficar na janta, né? E o Leandro tá terminando os trabalhos ali. Eu gosto sempre de jantar com ele. Então eu coloquei o filme aqui pra distrair. Distrair a barriga que tá com fome, né? Eu assisti esse filme. Só passei pra atualizar mesmo vocês. Que eu espero que o próximo takezinho aqui de vídeo seja de janta. Porque eu tô com fome. Quero dormir. Ó. Mas é isso, gente. Vocês vão continuando acompanhando aí o fim do nosso dia. Vocês veem que fim do dia é assim, né? A gente começa no... Ah, né? E depois tá assim... De canseira, né, gente? Então fiquem aí. Continuem acompanhando. Quase o finalzinho aí do nosso vlog. Enfim, hora de comer. Tô assistindo o filme lá, ó. Agora são 10h56. Vou jantar. E aí eu volto só pra encerrar o vídeo com vocês, tá? Gente, tô aqui no trabalho. Vim encerrar o vlog de ontem pra vocês. Porque eu acabei apagando. Não encerrei o vlog. Então se vocês gostaram desse nosso novo vlog aí, que sempre vai ter uma palavra motivacional pra vocês. Vou tentar sempre deixar mais divertido, variado. Já aqui, clica em gostei. Comenta aqui embaixo que vocês acharam, tá bom? Que é muito importante pra mim. Deixa o like. Deixa muito like. Convide os amigos e amigas pra conhecer o nosso canal, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!